Dica de café da manhã que ajuda a emagrecer. Olha que interessante essa super panqueca de banana, receita facinho de fazer. Anota aí, uma banana, um ovo, uma colher de farinha de amêndoas, uma colher de farinha de aveia, um pouquinho de óleo de coco e um pouquinho de chia. Olha a chia aqui, vocês veem a chia aqui. Mexe tudo isso, vai lá e faz a panqueca. De recheio nós temos aqui a pasta de amendoim sabor cacau e xerém de caju. Castanha de caju moída em cima. Ah, doutor Rodrigo, eu não tenho castanha de caju moída. Coloca coco. Ah, eu não tenho coco, não precisa colocar nada. Ah, não tem a pasta de amendoim. Vai sem pasta de amendoim. Por que essa receita vai ajudar no emagrecimento? Porque ela dá saciedade. Ela é rica em fibras. Então, por exemplo, se você no café da manhã faz uso de uma receita como essa, então aqui nós temos ovo, tem aqui as fibras, a própria pasta de amendoim que é rica em proteína, isso tudo tende a dar saciedade. Então um café da manhã como esse é diferente de você comer um pãozinho de trigo. Vai chegar diferente. Então olha que delícia que ficou essa massa. dá saciedade por conta do óleo de coco. Olha as fibras aqui no meio da massa. Então vale a pena você fugir do trigo. O trigo estraga o intestino, é um carboidrato simples. Você tem mil motivos para fugir do trigo. Esses ingredientes facilmente você encontra em casa de produtos naturais. é super fácil de encontrar. Faz a sua receita aí, comenta comigo o que você achou e deixa aqui nos comentários o que você tem feito para melhorar a sua saúde. Um grande abraço.